É, Lugar Comum, de João Donato Beira do mar, lugar comum Começando caminhar Pra beira do fundo azul A beira do mar Todo o mar é o mundo Começando caminhar Pra beira do outro lugar Beira do mar Lugar comum Começando caminhar Pra beira do fundo azul Beira do mar Beira do mar Todo o mar é o mundo Começando caminhar Pra beira do outro lugar Água bateu O vento soprou O fogo do sol O sol do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Começando caminhar A beira do mar Lugar comum Começando caminhar Pra beira do fundo azul A beira do mar A beira do mar Começando caminhar O sol do Senhor O sol do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar Pro mesmo lugar Pro mesmo lugar De onde tudo sai Pro mesmo lugar Beira do mar A beira do mar Lugar comum Começando caminhar Pra beira do outro lugar A beira do mar A beira do mar A beira do mar A beira do mar Todo o mar é o mundo Começando caminhar Pra beira do mar Pra beira do fundo azul A beira do mar A beira do mar Lugar comum Começando caminhar O começo do caminhar Pra beira do outro lugar A beira do mar A beira do mar Todo o mar é o mundo Começou do caviar Pra beirar do fundo azul